Sempre que a gente ouve falar sobre cultos ou seitas, a gente fica se perguntando como que essas pessoas entraram, por que elas ficaram tanto tempo e como elas não perceberam, como elas não saíram antes. Mas a verdadeira pergunta, na verdade, é como os líderes conseguiram manipular pessoas comuns a entrarem em uma seita ou um culto? Qual tipo de linguagem eles usaram para convencer aquelas pessoas que elas precisavam estar lá dentro? Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E o vídeo de hoje, na verdade, é uma preparação para o relato assustador que vai sair aqui no canal, que é o meu podcast, para quem não conhece. Um convidado vai vir falar um pouco mais sobre experiências pessoais sobre isso. Então eu pensei, antes de conversar com ele, eu queria estudar mais sobre o assunto, entender como isso funcionava. E até porque eu estava bem leiga nessas histórias todas. E aí eu peguei um livro que eu já tinha aqui em casa, que é esse livro aqui da Darkside, chama Cultos. A linguagem secreta do fanatismo. Não é publi, se fosse publi eu ia avisar vocês. Mas é um livro da Darkside que eu gostei muito. E inclusive ele foi grande base para eu falar, para eu escrever o roteiro desse vídeo. Então muitas das coisas que a gente vai comentar aqui estão escritas nesse livro. E também tem algumas opiniões pessoais da autora, que não necessariamente correspondem às minhas opiniões. Mas vocês vão entender ao longo do vídeo. E assim, além de falar para vocês da definição, como funciona, os passos, para você reconhecer que você está dentro de um culto ou de uma seita, a gente também vai falar sobre várias famosas que existem por aí. Não vou entrar em tantos detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas a gente vai falar de algumas e se vocês tiverem interesse em saber mais detalhes ainda, de algumas delas, vocês comentam aí. Inclusive algumas a gente já tem vídeo no canal, que vocês vão poder assistir, que vai estar um pouquinho maior. Mas sem mais enrolação, bora para a história. Então basicamente, o que é um culto, o que é uma seita? É tudo sobre linguagem. A busca desses líderes, normalmente é por pessoas que já estão fragilizadas, vulneráveis no momento. Essas pessoas que estão procurando um propósito na vida, são abordadas por líderes que fazem você se sentir escolhido. Como se você tivesse em uma vibração mais alta do que a das outras pessoas. E tem punições. Se você desobedecer, você vai acabar reencarnando em uma vibração mais baixa na próxima vida, por exemplo. Muitas pessoas que saíram de cultos, depois deram entrevistas, dizendo coisas como me sentir como se fizesse parte de algo sagrado. E aí existem alguns métodos, de acordo com a autora, para esses líderes afirmarem o poder deles. Como, por exemplo, criar uma comunidade unida, estabelecer um sentimento de nós versus eles, ou seja, as pessoas de dentro do culto contra o resto do mundo. Alinhar alguns valores coletivos, justificar comportamentos questionáveis, principalmente da liderança, e também incluir ideologias que, às vezes, podem inspirar medo. E aí a gente volta para a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. A questão não é por que pessoas, aparentemente, normais, entram. Nem por que elas permanecem. Mas sim quais técnicas esses líderes carismáticos usam para explorar as necessidades fundamentais de uma pessoa relacionadas ao senso dela de comunidade e da vida. Como eles alimentam esse poder? E a resposta é nada menos do que a linguagem, as palavras, códigos secretos, renomeações, palavras de ordem, cânticos, mantras. Aqui é muito importante mencionar que existem organizações que são consideradas cultos ou seitas, mas que não são maléficas para as pessoas. Essas organizações, que não são más, são aquelas organizações que, se você entra, passa um tempo, e aí você começa a não se identificar mais com aquela ideologia, e você quer sair, não tem nenhum tipo de punição. Você pode sair tranquilo, não frequentar mais um lugar, ninguém vai te repreender, ninguém vai te humilhar. Você vai sair, seguir sua vida e procurar algum outro lugar que você se sinta mais à vontade. Mas existem esses cultos barra seitas que te prendem lá dentro, que você não consegue ir embora nunca mais, ou pelo menos você se sente muito culpado ao pensar em sair. E a linguagem faz parte do carisma do líder. É o que empodera ele e que o ajuda a criar esse pequeno multiverso. Um sistema, na verdade, de crenças e valores. E aí essa linguagem te isola, faz você se sentir especial, como se você soubesse uma verdade absoluta que as outras pessoas, que não fazem parte, não sabem. Elas são menos evoluídas que você. Elas não chegaram em um estado de clareza para estar nesse grupo seleto de pessoas. De acordo com o dicionário, um culto é um conjunto de ritos que se prendem à adoração ou homenagem a divindades em qualquer de suas formas e em qualquer religião, como também a antepassados ou outros seres sobrenaturais. Já a seita pode ser definida, de uma forma geral, por ser um conceito bem complexo, como algo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político, divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominante. E aí as seitas, que são destrutivas, que são as que a gente vai falar nesse vídeo, elas têm três tipos de artifícios. A omissão de informações que os membros deveriam saber, distorção de tudo o que dizem e mentiras. O que é bem diferente de um grupo ético, que vai ser bastante direto sobre o que eles acreditam, vai falar também diretamente o que eles esperam dos membros, o que os membros podem esperar da afiliação. E vocês sabem que a gente, como ser humano, a gente quer acreditar em algo. A gente quer saber que a gente está aqui na Terra, não só para trabalhar e morrer. E aí essas pessoas que participam de uma seita, acabam sentindo que elas têm um propósito na vida. Uma análise muito interessante que a autora faz no livro também, é que no mundo que a gente vive hoje, a gente está sempre com várias escolhas. A gente precisa escolher o que comer, o que vestir, o que a gente gosta de música, qual filme a gente vai gostar de assistir. E é muito pra gente. Às vezes algumas pessoas só querem que alguém sente e fala, olha, é isso que você gosta, é isso que você vai comer hoje, é isso que você vai assistir no cinema. E de vez em quando até eu penso que, gente, que saco! Tem um cardápio com um milhão de coisas para eu escolher para comer, eu só queria que tivesse, tipo, duas. Então, esse guru da seita vai te fornecer um modelo de identidade. Ele pode te falar qual posição política você deve seguir, qual corte de cabelo você pode usar. Então, ele alivia esse paradoxo de escolhas que a gente tem hoje. E é importante ressaltar que a maioria desses gurus não chega ao poder com a consciência de que eles querem explorar as outras pessoas. Eles só querem ser, tipo, um guia de turbulências políticas e sociais. Mas a coisa vai escalando. Em momentos de línguas culturais. Em momentos da vida em que as pessoas estão mais procurando descobrir a própria identidade, o próprio propósito, e experienciar o senso de pertencimento. Alguns estudiosos foram mais precisos e eles tentaram identificar alguns critérios dentro do que a gente considera uma seita. E alguns desses critérios são os seguintes. Líderes carismáticos, comportamentos que refletem alteração da mente, exploração sexual e financeira, e os fins justificam os meios. Essa questão dos fins justificam os meios é bem, tipo, tudo que você tem que fazer hoje vai justificar o nosso propósito lá na frente. A gente quer, sei lá, acender para o céu como uma alma iluminada. Então, tudo que a gente está fazendo aqui na Terra é buscando esse objetivo. Então, tudo de errado que você fizer, o fim vai justificar. A gente só está procurando evoluir. Então, a gente consegue entender por que uma pessoa entraria em um culto ou uma seita. Mas a partir do momento que ela descobrisse algumas coisas que ela não acreditasse tanto, ou que ela achasse que não faziam mais sentido, que eram controversas com aquilo que ela estava aprendendo no começo, o que faz ela continuar? A cola que mantém essa confiança no líder intacta é a ideia de que esses líderes são possuidores de um raro acesso à sabedoria transcendente. Então, as pessoas acreditam que tudo que a pessoa fala é verdade, porque ela tem o conhecimento, ela tem a sabedoria, ela sabe do que ela está falando. Então, realmente, se eu sair, eu não vou conseguir evoluir. Na próxima vida, a grande maioria acredita em reencarnação. Então, na próxima vida, eu vou voltar como, sei lá, uma barata. E pra tirar vantagem de você, é muito comum que cultos e seitas tentem te isolar tanto da sua família quanto dos seus amigos, de pessoas que não fazem parte do grupo e que, no caso, não seriam tão iluminadas. Depois desse resumão de alguns elementos de seitas e cultos, a gente vai entrar em alguns exemplos pra vocês entenderem como funciona ou como funcionou a persuasão e a permanência dentro desses grupos, nessas que a gente vai mencionar aqui. A primeira é a do Jim Jones. Esse caso é muito famoso. Esse, na minha opinião, é um dos mais extremos. Ele e o do Charles Manson, pra mim, estão ali no topo. O culto do Jim Jones teve vários nomes diferentes, mas ele começou chamado de O Templo Popular. Era uma igreja que ficava em Indianápolis, nos Estados Unidos, nos anos 50. E aí ela foi evoluindo até se tornar um movimento progressista político-social. Foi só em 1974 que eles se mudaram pra um pequeno acampamento que ficava na Guiana. E aí sim, a seita foi renomeada pra Jonestown. Na época em que a seita acabou, Jonestown tinha cerca de mil membros. Lá em Indianápolis, no começo, os seguidores se referiam ao Jim Jones como pai, como Deus, e depois papai, mais próximo ainda. E aí, no finalzinho, ele era chamado de O Responsável. O Jim Jones se preocupava muito com o apocalipse fascista que ia acontecer nos Estados Unidos. Então, ele oferecia pros seguidores, ali no final, um escape, um paraíso socialista que ficaria fora desse país. Infelizmente, esse local foi aonde 900 pessoas tiraram a própria vida em 1978. E as fotos, que obviamente eu não vou colocar aqui, vocês podem procurar na internet, são absurdas. Você vê vários corpos do lado de fora, todo mundo depois de tomar um líquido. Bom, já já a gente vai falar sobre isso. No começo da vida, o Jim Jones estudou o discurso de vários pastores e políticos, incluindo o Martin Luther King e também a pessoa que foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, que no caso, eu não posso falar a palavra aqui e eu odeio que eu não posso falar a palavra, mas o YouTube não deixa e ele bane o vídeo. Então, vocês sabem de quem eu tô falando. Ele selecionou as melhores partes de cada um dos discursos e depois adicionou um toquezinho pessoal. Todos os ex-membros de Jonestown falavam do charme irresistível do Jim Jones e muitos diziam que ele era bem bonito, mas na minha opinião ele não era. Na verdade, ele só era um homem padrão, branco, e aí as pessoas têm a tendência de ficar bem parecido com o que eles fazem com o Ted Bundy. Tipo, eu não acho ele bonito, eu acho que ele simplesmente era um cara branco padrão e aí as pessoas ficavam tipo, meu Deus. Mas diziam que ele tinha uma destreza de se relacionar muito bem com qualquer pessoa. A primeira vez que eles conversavam com ele, eles sentiam como se eles o conhecessem por toda a vida. Porque o Jim Jones tinha essa capacidade de falar na língua de cada pessoa. Então ele entendia o ambiente de onde a pessoa vinha, a linguagem que ela utilizava, de repente até algum sotaque, uma linguagem mais do campo, uma linguagem mais da cidade grande. Então, parecia que você estava em casa, que ele era seu amigo. E aí ele manipulava o discurso para cada um dos espectadores. Isso fazia com que as pessoas acreditassem que o Jim Jones entendia o passado delas. Que ele era o único que ia entender o que elas tinham passado. Então, com isso, ele conseguiu um grande número de seguidores. Seguidores esses que o seguiriam para qualquer lugar. Então, quando ele começou com essa ideia de encontrar uma terra na Guiana, muitas pessoas acharam aquilo ótimo. Elas se desfizeram dos seus bens, da sua família, de seus amigos, para seguirem o Jim no que eles acreditavam que realmente era uma terra prometida. Só que logo essa terra prometida começou a ruir. O Jim Jones tentava tirar várias fotos das pessoas felizes lá, vivendo bem, tentando chamar cada vez mais gente para ir até a Guiana. Mas o grande problema é que aquela terra não era propícia para plantação e colheita. As crianças estavam morrendo de fome. Eles não tinham nenhuma casa boa, um lugar bom para dormir. Delas era exigido que elas trabalhassem horas exaustivas. além de vários outros abusos que o Jim Jones cometia. Mas ao mesmo tempo ele não permitia que ninguém falasse sobre aquilo. Você não podia mostrar o seu descontentamento. As famílias dos membros começaram a se preocupar lá nos Estados Unidos. E aí eles entraram em contato com um congressista chamado Léo Ryan. O Léo ouviu falar que as pessoas estavam sendo mantidas presas contra a vontade delas na Guiana. Então ele decidiu pegar um avião e ir até lá com alguns repórteres e deputados. O Jim Jones ficou sabendo e ele fez de tudo para esconder a verdade. Então o Léo com esses companheiros fez uma visita, tentou conversar com algumas pessoas, passou pelos estabelecimentos para entender as condições de vida de cada um ali. E eles viram que as pessoas não estavam felizes. Quando eles estavam voltando para a pista para pegar o avião de volta, alguns dos seguidores de Jonestown foram correndo para tentar fugir junto com eles. E aí o Jones falou, putz, essas pessoas não podem sair daqui. Se elas saírem a gente está ferrado. Elas vão contar para todo mundo o que está rolando de verdade e vai ser o nosso fim e eu vou acabar sendo preso. Então ele decidiu tomar uma atitude. Ele ordenou que a milícia acompanhasse as pessoas até o avião. Chegando lá, esse esquadrão se voltou contra os civis. Eles abriram fogo e mataram cinco pessoas, incluindo o Léo Ryan. Só que o Jones entrou em pânico também, porque ele não tinha pensado direito. Depois que ele viu que o Léo tinha morrido, ele falou, tá, agora ferrou de verdade. Os Estados Unidos vai ficar sabendo que teve gente que veio aqui ver a minha terra e nunca mais voltou para casa. Algo que rola muito quando falam sobre Jonestown é um evento que acontecia lá chamado de Noites Brancas. Nesse evento, as pessoas alegavam que o Jones fazia um ensaio para todo mundo tirar a própria vida ao mesmo tempo, para ver quem era fiel a ele e quem não era. Então todo mundo se reuniria no pavilhão de Jonestown e ele faria com que as pessoas bebessem um líquido que teria veneno para ver se elas realmente iam beber. Só que várias dessas Noites Brancas teriam sido só um ensaio e nunca aconteceu nada. Era só suco de maçã. Só que a verdade é que essas Noites Brancas não tinham esse intuito. Elas eram ocasiões em que o Jones pedia para vários dos seguidores se munirem com armas e ficarem de vigia durante dias a fio sem poder dormir. Eles ficariam preparados para defender a terra prometida do inimigo que ele jurava que iam chegar mas nunca vinham. Também era supostamente para pessoas declararem no microfone que estavam dispostas a morrerem pelo grupo. Ou então eventos semanais em que o Jones mantinha todo mundo acordado para discutir algumas preocupações relacionadas à comunidade. A grande maioria dos membros de Jonestown queriam ir embora assim que eles chegaram. Como o Jones sabia que ele estava fadado a ser encontrado e ir preso naquela noite ele ordenou que todo mundo fosse até o pavilhão. Ele disse que o inimigo estava a caminho prestes a emboscá-los e você não tinha escolha de não ir para o pavilhão. Tinham guardas armados que te ameaçavam. E aí ele falava no microfone na frente de todo mundo que eles deveriam ser misericordiosos com os idosos e com as crianças bebendo aquela poção que estava dentro de barris e todos iam partir juntos calmamente. Aquilo ia ser um ato revolucionário e de acordo com alguns sobreviventes aquelas palavras dele eram suaves como naquela forma de manipulação que ele fazia. E as pessoas não tinham escolha elas não podiam escolher não beber aquele líquido. Aqueles seguranças se você não morresse ingerindo líquido que tinha cianeto dentro elas atiravam na sua cabeça. Várias das pessoas tentaram argumentar com o Jones mas não tiveram sucesso. E a parte mais macabra dessa noite é que existe uma fita de 45 minutos chamada Death Tape ou Fita da Morte. Ela gravou o discurso final do Jones naquele pavilhão. Depois de engolirem aquela poção os seguidores eram escoltados para fora um a um e lá eles colapsavam. O Jones era quem estava comandando aquela gravação então ele pausava quando ele via que tinha muita gente gritando atrás pedindo para ele parar para manipular o áudio e não parecer que as pessoas não queriam fazer o que elas estavam fazendo. Mas dá para ouvir todo tipo de comoção e vários prantos de agonia. E durante toda a gravação tem uma faixa de música tocando ao fundo. Isso porque a fita original tinham várias músicas Soul e aí quando ele gravou por cima só ficou uma em cima da outra. E isso deixou tudo mais macabro ainda. No final do discurso é possível ouvir uma música chamada I'm Sorry de Delphonix ou seja um pedido de desculpas e foi bem coincidência mas ao mesmo tempo você fica pensando meu Deus que coincidência é essa? Um trechinho do que ele fala no final é o seguinte se não podemos viver em paz então morreremos em paz nós fomos traídos eu nunca menti para vocês o melhor testemunho que podemos fazer é deixar esse maldito mundo para trás estou falando como um profeta hoje eu não me sentaria nessa cadeira e falaria tão sério se eu não soubesse o que estou dizendo eu não quero ver vocês passando por esse inferno de novo nunca mais a morte não é para ser temida ela é uma amiga vamos embora então dá para ver que aquele discurso não era porque ele acreditava no que ele estava dizendo ele só queria se safar porque ele sabia que ele ia ser pego e foi um extremo absurdo algumas pessoas sobreviveram aquele dia porque elas tinham sido mandadas para a capital para buscar alguns mantimentos então isso foi bom e aí a gente tem entrevistas dessas pessoas sobreviventes e também tem alguns que conseguiram se esconder tanto na mata como dentro de algumas construções que tinham lá e não foram pegas por esses soldados que obrigaram elas a irem até o pavilhão mas eu só consigo imaginar o choque delas ao voltar para a cidade e ver todos aqueles corpos no chão o caso todo foi um grande absurdo e agora a gente vai falar do Heaven's Gate que teve um final bem parecido mas na verdade esses cultos são bem diferentes agora a gente vai para o fim de março de 1997 em um rancho em Santa Fé na Califórnia 38 membros do Heaven's Gate tiraram a própria vida ao longo de 3 dias as mortes ocorreram por meio de uma ingestão de uma combinação de molho de maçã vodka e barbitúricos seguida de sufocamento por um saco plástico amarrado em volta da cabeça o líder deles se chamava Marshall Applewhite e eu acho bizarro que eles tomaram um suco de maçã e o sobrenome dele era Applewhite pensei nisso agora que doideira né o Heaven's Gate tem um vídeo completo aqui no canal para quem quiser saber mais detalhes mas o Marshall se autoproclamava um profeta e ele junto com a falecida companheira a Bonnie Narrows diziam que eles eram almas elevadas e extraterrestres habitando temporariamente um corpo terreno todos os 38 membros estavam convencidos de que uma nave espacial extraterrestre estava vindo do paraíso seguindo um cometa que ia passar naquele ano o Hale Bop então essa nave ia passar pela Terra ia dar a chance dos seguidores deixarem esse mundo eles iriam com esse disco voador para uma dimensão diferente do espaço e agora vejam bem a Heaven's Gate tinha toda uma questão alienígena um sci-fi um Star Trek eles diziam que a Terra como a gente conhecia estava em vias de ser soterrada isso para o planeta ser reformado e a única coisa que os seguidores deveriam fazer para deixar os veículos para trás que no caso são os nossos corpos era tirar a própria vida para que o espírito pudesse reemergir a bordo dessa nave espacial que ia levar eles então é muito triste porque essas pessoas morreram pensando que elas iam continuar vivendo mas de uma forma melhor e eles diziam que os corpos terrestres eram um mero container que podia ser descartado em busca de uma existência elevada então não tinha nada para temer sobre a morte muito pelo contrário era uma oportunidade que só ia acontecer uma vez na vida eles se autodenominavam Bo e Pip ou Ti e Do e assim que cada um dos novos membros entrava eles escolhiam um novo nome para eles e também renunciavam ao sobrenome isso é algo também muito comum dos cultos e das seitas você mudar o próprio nome como uma forma de que agora que você está nesse grupo você está renascendo para uma nova vida então você é nomeado de novo e também a questão linguística às vezes tem algumas palavras que só as pessoas de dentro do culto sabem o significado palavras e expressões isso ajuda a separar as pessoas do culto das outras pessoas comuns então quem é de fora e chegasse para conversar com os membros do culto não ia entender o que eles estavam falando direito e os membros do Heaven's Gate a grande maioria eram brancos ex-cristãos tinham um pensamento esotérico classe média e eram solteiros a morte da Ti foi muito traumática para o Do e aí ele passou a se tornar mais controlador o casal denunciava o governo dos Estados Unidos e o cristianismo e a retórica deles era muito influenciada pela febre alienígena dos anos 90 além do Apple White ser obcecado por Star Trek sério e aí o vocabulário deles era muito voltado para a linguagem da ficção científica no dia em que eles decidiram tirar a própria vida o grupo estava muito ansioso e animado eles fizeram várias declarações naquele mesmo dia que foram postados no site oficial da Heaven's Gate eram despedidas para os membros da família deles que iam ficar todos eles estavam com o mesmo corte de cabelo as mesmas roupas e a mesma expressão e aí eles refletem sobre a experiência deles no Heaven's Gate eles explicam porque eles acreditam estar prontos para subir para esse próximo nível e aí aproximadamente uma semana depois dos vídeos terem sido gravados a polícia encontrou os corpos eles estavam posicionados e se decompondo nos beliches da casa e também estavam com uniformes idênticos um conjunto preto tênis da Nike uma faixa no braço escrito time da partida de Heaven's Gate e no bolso de cada um deles tinha uma quantia de 5 dólares e 15 centavos também tinham mantos roxos cobrindo o rosto e o torso de todos os cadáveres eu acho que a única coisa que me consola no Heaven's Gate é pensar que as pessoas estavam felizes elas estavam animadas esperando alguma coisa quando elas faleceram elas não estavam sendo obrigadas igual no Jim Jones mas ao mesmo tempo elas foram convencidas a fazer algo que elas nunca imaginariam sozinhas então olha o nível de manipulação é muito sinistro o próximo culto que a gente vai falar é a cientologia vocês provavelmente já devem ter ouvido falar da cientologia por conta de atores famosos que participam como o Tom Cruise e a Elizabeth Moss no livro cultos que eu estava lendo a autora disse que ela foi até a parte inicial ali deles pegarem membros ela disse que ela estava com uma amiga e aí elas foram abordadas lá na Califórnia por um cara perguntando se elas queriam fazer um teste de personalidade e aí a amiga dela ficou super animada as duas foram e aí elas foram levadas até a igreja da cientologia que como vocês podem ver nas fotos são igrejas bem grandes bem luxuosas e aí você entra lá você tem que passar por esse teste de personalidade que dura mais ou menos uns 90 minutos e eles tentam o tempo todo separar as duas de acordo com ela e aí depois que você faz esse teste aparecem alguns traços da sua personalidade por exemplo ah você é egoísta você é não sei o que e aí eles falam que eles podem te ajudar a melhorar esses traços pra você não ser mais esse tipo de pessoa só que pra eles te ajudarem você tem que pagar um curso e aí começa por aí a cientologia foi criada por um cara chamado Rob Hubert e algumas das crenças deles é que por exemplo se você tiver vivendo uma experiência negativa na sua vida a responsabilidade por essa experiência é totalmente sua então se você tropeçou na calçada e torceu o tornozelo a culpa não é da rachadura mas sua porque você atraiu isso pra você e se você tem algum problema no seu casamento ou num grupo de amigos ou na sua família você precisa se desconectar e lidar com eles você tem que fazer eles concordarem com a doutrina da cientologia ou até converter eles pra entrar na igreja eles também dizem que o objetivo final do culto é clarear a mente ou seja ascender ao mesmo nível do líder o Hubert pra você chegar no mais elevado grau de iluminação e aí a igreja coloca essa ambição acima de todos os membros mas existe um nível de hierarquias e esse alcance nunca é atingido você sempre tem que passar pro próximo nível aí pra você passar pro próximo você tem que pagar mais e aí você vai pagando mais pagando pro resto da sua vida você nunca vai chegar no grau dele então no começo custa de 5 a 10 mil dólares pra você chegar nessa iluminação só que aí o próximo nível custa agora 100 mil dólares dentro da cientologia você também vai aprender sobre alguns conceitos sobrenaturais como o Zenu que seria um ditador intergaláctico e os Tetans corporais que seria como se fosse a nossa alma mas se você abandonar a cientologia no meio de um nível superior isso pode atrair vários infortúnios pra sua vida inclusive doenças e a própria morte então fica aquela manipulação de que você não pode sair e se você quiser sair eles falam que você tem alguma dívida alguma coisa que você tem que pagar e aí você não pode pagar porque os valores são exorbitantes então você só continua ah e você também tem que assinar um contrato de fidelidade de um bilhão de anos porque de acordo com eles você tem várias vidas então todas as suas vidas daqui pra frente você vai estar dentro da cientologia eles também tem algumas coisas bem controversas algumas denúncias de crimes federais como por exemplo invasão de domicílio roubo de documentos federais escuta telefônica destruição de provas criminais perjúrio e tudo isso pra proteger a igreja eles também dizem que a lei da cientologia tá acima da lei das pessoas dos governos normais e supostamente existe um curso específico pra você aprender a mentir pras pessoas esse curso traria uma habilidade de mentira de forma confiante e inabalável mesmo que você esteja sobre estresse extremo uma mulher que a autora menciona no livro ela chama Marjorie Wakefield ela deu algumas entrevistas detalhando um incidente em que ela foi forçada a fazer alegações falsas em um tribunal é uma alegação de má conduta sexual contra um juiz esse juiz tinha sido escolhido pra presidir um caso que tratava sobre a cientologia mas a igreja não tinha gostado dele queria que ele fosse removido e o mais bizarro disso tudo é que o Hubert também começou a carreira dele como entusiasta da ficção científica e ele tem várias polêmicas de mentir sobre a própria vida ele escreveu vários contos de ficção científica que depois foram usados como precursores dos textos da cientologia e fora isso tem várias outras polêmicas a questão do vocabulário na cientologia é muito presente dizem que se você estiver escutando uma conversa entre dois membros você não entende absolutamente nada e que inclusive tem alguns cursos que você tem que fazer pra você aprender essas palavras agora a gente vai entrar pra um outro tipo de culto barra seita que é mais um culto fitness talvez e eles são um pouquinho mais tranquilos do que a gente estava falando até agora um deles foi um programa chamado Octavia eu já deixo claro aqui que existem algumas polêmicas se isso era um culto se era uma seita se não era se é bom se não é eu vi alguns artigos depois que eu li o livro porque no livro fala super mal mas eu li alguns artigos de pessoas explicando que não é bem isso então no final eu explico essa outra versão pra vocês também mas essa Octavia é um programa de perda de peso que entrega refeições pré-preparadas pra casa dos clientes e essas refeições são muito boas tem diversos relatos de pessoas que comeram essas refeições e perderam bastante peso essa não é a questão a questão é que essas refeições são caras e aí no livro a autora fala de uma mulher que ela estava querendo perder peso e ela queria começar esse programa da Octavia mas ela não tinha dinheiro pra pagar todas essas refeições mas ao mesmo tempo a sogra dela era uma mulher que vendia a Octavia e aí ela chegou pra Nora e falou olha se você quiser se você tiver interesse você pode se tornar uma recruta e aí você paga uma taxa bem menor pra começar o programa você ajuda nas vendas tenta recrutar outras pessoas pra venderem também e aí você vai ganhando o restante das refeições gratuitas o preço normal era cerca de 400 dólares por mês ela só teve que pagar uma taxa de entrada de 100 dólares e aí os produtos e as refeições são vendidas por meio de um modelo de negócio chamado marketing multinível eu sei pouquíssimo sobre isso mas é uma oportunidade que as pessoas veem de ganhar dinheiro em que você pode se tornar um distribuidor pra comprar ou vender produtos com desconto além de tá vendendo produto de uma empresa de forma remota na sua casa se você é um coach você pode postar sua jornada de perda de peso no grupo do Facebook isso é muito importante pra organização pra você mostrar que realmente tá fazendo efeito só que algumas polêmicas envolvendo esse tipo de empresa é que às vezes quando você é recrutado como coach eles têm várias regras pros coaches que estão te recrutando pra não revelar tantas informações você tinha alguns modelos de como elaborar os posts pra parecer que aquilo era um mistério exclusivo pras pessoas que entrassem e aí tem todo aquele esquema que cada pessoa que você recruta pra ser um coach você ganha um valor acima disso só que essas pessoas que você recruta além de se tornarem coaches elas também têm que demonstrar resultados algumas das críticas é que esses coaches que estavam ali não tinham um diploma em nutrição nunca tinham estudado sobre isso e a diferença de você ser um coach e um coach sênior era só a quantidade de pessoas que você tinha conseguido recrutar então virou um mercado que você prendia as pessoas que estavam comprando o produto porque você fazia perguntas muito pessoais pra elas isso com o propósito de criar laços com as pessoas comuns você também faz a pessoa acreditar que você tá dando pra ela um grande presente de vida e algumas pessoas que participavam postavam os resultados no facebook e eram, sei lá humilhadas pelas coaches mas ao invés de acharem aquilo errado eles falavam meu Deus ela tá fazendo um trabalho incrível ela tá te motivando a ser uma pessoa melhor mas na verdade ela só tava prejudicando a sua autoestima se você quiser sair da empresa por exemplo provavelmente o seu coach vai te encher de mensagens pra fazer você ficar com peso na consciência e muitas pessoas diziam que sentiam ansiedade e culpa por quererem sair então por isso que é diferente dos outros tipos de culto você não tem uma ameaça de uma invasão alienígena ou então você não vai morrer se você sair mas ao mesmo tempo você vai se sentir culpado e vai demorar ainda mais o processo pra conseguir se livrar da situação um ex-membro por exemplo comentou que ficou muito triste depois de ter saído e ver as pessoas que diziam que amavam ela antes simplesmente ignorarem a existência dela porque ela decidiu sair e aí a autora também cita uma conferência muito bizarra de uma dessas agências de marketing que tem um estilo de trabalho desse tipo ela disse que uma dessas conferências aconteceu em um hotel tipo não muito bom e o ingresso era super caro custava cerca de mil dólares e aí durante dois dias os recrutas participavam de uma série bizarra de jogos de poder por exemplo eles tinham que entrar em caixões ou serem amarrados em gigantescas cruzes de madeira onde eles ficavam pendurados a tarde toda e aí o que eu falei pra vocês que existem controvérsias nesse caso da Octavia é que eu vi artigos de pessoas defendendo que na verdade não é esse esquema meio que de pirâmide que as pessoas sabem exatamente onde elas estão entrando e eu não tenho conhecimento mesmo pra saber se é desse jeito ou não aqui no Brasil a gente nem tem mas essas foram as palavras da autora do livro e pra finalizar a gente vai entrar em dois cultos relacionados a gurus do yoga o primeiro é um muito polêmico e controverso além de criminoso chamado Bikram Shuduri eu não sei se é assim que pronuncia esse cara foi processado por assédio sexual e fugiu dos Estados Unidos ele também foi o responsável por ter criado um império da yoga com mais de mil seiscentos e cinquenta estúdios abertos ao redor do mundo no auge em 2006 ele quebrava um pouco esse paradigma de um mestre de yoga ser uma pessoa tranquila calma pacífica porque ele era visto muitas vezes xingando gritando e falando palavrões em aula e aqui que fique claro pra todo mundo principalmente pros meus ouvintes praticantes de yoga que a gente não tá falando do tipo de yoga de fazer yoga nem nada mas sim da figura desse cara horrível que criou muitas pessoas denunciavam ele como racista misógino e gordofóbico isso de forma muito aberta ele dava aulas pra salões cheios de instrutores de yoga cada um deles tendo pagado cerca de 10 a 15 mil dólares pela oportunidade de ter essas aulas e durante as aulas ele gritava ele xingava mas é claro que esses gritos e xingamentos também eram acompanhados de uma linguagem bem sedutora de amor esse viés de confirmação fazia alguns dos seguidores acreditarem que ele era mais infantil do que perturbador eles também diziam que ele mentia de ter participado de algumas competições de yoga que não tinham nem mesmo existido ou falava que ele quase não dormia que ele não precisava dormir tudo pra parecer um líder mais evoluído e durante as aulas deles as pessoas desmaiavam elas sofriam de desidratação desenvolviam infecções respiratórias era muito pesado ele também foi acusado de aliciar e assediar sexualmente pelo menos meia dúzia de alunas em 2016 ele respondeu a essas acusações usando ainda mais xingamentos ele também denunciou os acusadores como psicopatas e lixo e acrescentou porque eu precisaria assediar mulheres as pessoas pagam um milhão de dólares pra conseguir uma única gota do meu esperma isso também tá no livro tá gente essa é a fonte que eu não consegui encontrar na internet então eu fiquei com um pouco de receio de saber se é verdade ou não ele também negou qualquer irregularidade o porta-voz dele também lançou um comunicado que ele enviou por e-mail dizendo o seguinte o senhor Chuduri é inocente e foi armado por uma campanha de ódio orquestrada por um ex-assistente jurídico e entusiasta de yoga também saiu um documentário sobre ele na Netflix em 2019 chamado Bikram Yoga Guru Predador depois desse documentário vários estúdios de yoga removeram o Bikram Yoga do nome e substituíram pelo termo Hot Yoga mas alguns outros optaram por mantê-lo eu confesso que eu não assisti esse documentário eu até posso assistir depois pra contar pra vocês se vocês quiserem um vídeo mais elaborado sobre esse cara em janeiro de 2023 ele ainda não tinha sido preso inclusive ele voltou a dar aulas em Vancouver no Canadá inclusive um jornal de Vancouver publicou sobre uma nova série de aulas e palestras que ele ia dar lá e iam ser promovidas nas redes sociais como Boss is Back ou seja o chefe está de volta e aí depois que esse império do Bikram ruiu principalmente com o documentário chegou o Core Power ele foi criado por um cara chamado Trevor Trice ele enfrentou cinco processos pela exploração financeira dos professores e clientes e ele teve que abrir mão de 3 milhões de dólares em estabelecimentos isso porque o estúdio de yoga pagava baixíssimo por uma hora de aula e eles prometiam aumentos e promoções aos professores só aqueles que conseguissem recrutar alunos eles diziam para os professores recrutarem os alunos que parecessem mais envolvidos e aí eles teriam que pagar uma taxa de 1.500 dólares para fazer o curso de professor então eles chegam abordando o aluno com um monte de elogios falando nossa você se daria muito bem como professor o que você acha e aí a pessoa começa a ficar super empolgada e a princípio eles não falavam o custo que eles precisavam pagar para fazer as aulas e aí quando a pessoa descobre que ela tem que pagar ela já está muito envolvida ela já está com aquela ideia na cabeça que ela quer dar aulas aí depois que você faz o curso de 1.500 dólares você tinha que pagar mais 500 dólares para fazer uma especialização e depois que você finalmente se forma ainda assim é muito difícil conseguir um emprego porque como eles estão nesse esquema há muito tempo e formando vários professores o mercado acaba ficando saturado não tem vaga para todo mundo então muitos desses professores reclamaram de péssimas condições de trabalho de receberem um salário muito baixo e como bônus de final de vídeo a gente vai falar de mais um culto que também tem controvérsia se deveria ser nomeado como um culto ou uma seita então vocês vão me contar no final do vídeo nos comentários se vocês acham que sim ou não mas é o QAnon vocês já devem ter ouvido falar dessa organização por conta da invasão do Capitólio em 2021 foram os membros dessa seita que invadiram o QAnon surgiu em um momento em que os cultos não precisavam mais de uma localização fixa agora a gente tinha a internet para disseminar essas ideias e lá você podia construir um sistema de moralidade cultura e comunhão de acordo com alguns artigos o que deu origem ao QAnon foi a rejeição paranoica do sistema de saúde e da liderança convencional algumas palavras que eles falam bastante lá dentro é o bem-estar alternativo o grande despertar ascensão e 5G tenham em mente que esse culto fala muito de teorias da conspiração as ideologias também são anti-governo anti-mediáticas e anti-médicas começou em 2017 como um grupo online de extrema direita sobre teorias da conspiração envolvendo alegações de uma suposta inteligência autodenominada Q por isso QAnon essa ideologia dizia que esse tal de Q que seria uma figura anônima jurou ter provas de líderes corruptos de partes de esquerda que estavam abusando sexualmente de crianças ao redor do mundo e a única maneira de acabar com esse sistema de predadores altamente poderosos seria apoiando os seguidores Q conhecidos como Q Patriotas eles caçam significados por trás das pistas secretas fornecidas por esses líderes anônimos o Trump é uma figura muito presente no QAnon não quer dizer que ele criou esse culto mas as pessoas do culto meio que levam ele como um líder por isso que quando rolou as eleições previdenciais dos Estados Unidos e o Biden foi eleito teve toda aquela manifestação depois que eles tiveram essas ideias mais políticas logo começou a englobar a parte farmacêutica algumas alegações eram de que estavam forçando remédios ocidentais diabólicos nos membros do grupo e também nos filhos e eles trabalham para recrutar pessoas revelando pouquíssimos sobre o grupo também tem aquela promessa de um conhecimento prévio especial que é só para os membros o vocabulário deles está sempre mudando porque várias redes sociais como o Instagram e o Twitter começaram a monitorar o que eles estavam falando e as ideias que eles estavam propagando principalmente depois da invasão e começaram a banir as contas então eles tentam mudar o vocabulário para não ser pego pelos robôs isso impede que os algoritmos acompanhem sinalizem as palavras bloqueiam ou até consigam banir as contas e eles conseguiram ser mais criativos com as linguagens eu não sei se vocês lembram de uma época que tinham imagens inofensivas que eram compartilhadas na internet mas no fundo tinha uma mensagem subliminar bizarra então eles pegavam alguma coisa que estava muito em alta tipo Taylor Swift e postavam uma foto e aí tinha milhares de compartilhamentos pelos fãs da cantora mas dentro da imagem tinha alguma mensagem de ódio por exemplo o que o anão não é considerado como uma seita ou um culto por muitas pessoas porque não tem uma estrutura organizacional não tem um líder não tem uma doutrina coesa e também não tem um custo de saída concreto então se você não quiser mais fazer parte tudo bem não vai ter uma punição até porque muitos membros eu acredito que eles nem mostram a cara são simplesmente usuários o próprio FBI já qualificou o grupo como uma ameaça de terrorismo doméstico mas é claro que o que o anão também tem diversas camadas assim como a sintologia e vários dos outros cultos que eu mencionei aqui nesse vídeo estava tentando dar uma pincelada por eles para vocês terem uma noção do que rola por aí e tudo isso a grande maioria é baseado no livro que eu li então se vocês tiverem interesse eu gostei bastante se vocês tiverem mais recomendações de livros assim também eu acho que é bem interessante trazer esses temas no canal até para a gente ficar atento quando tem alguma organização assim hoje em dia a gente está vendo cada vez mais podcasts e vídeos de pessoas falando que já participaram de cultos de seitas que nem sabiam que estavam e algo meio preocupante é claro que a gente já sabe a definição tem alguns que são mais inofensivos outros não tenho certeza que muitas pessoas que assistiram esse vídeo vão desbloquear alguma coisa na mente já terem ouvido falar de algum parente familiar amigo conhecido que já participou de alguma coisa parecida então comentem aí se vocês têm mais histórias e até a próxima não 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 A CIDADE NO BRASIL